Antes da gente começar o vídeo, vou pedir desculpa pelo áudio, eu sei que tá estourado, tá horrível, porque eu não tô gravando pelo microfone. O Mike, ele tá de repulso, ele tá com uns probleminhas, mas eu já comprei uma pecinha pra ver se ele melhora. Por enquanto, o áudio vai sair um pouco estourado assim, foi mal, essa semana vai voltar tudo normal. Bem, se você se tornou cavaleiro agora e ainda tem dificuldade pra fazer missão, ou não tá entendendo os nós, alguma coisa, fica no vídeo até o final, eu vou passar por cada missão, eu vou explicar os nós, como funciona, tudo mais. E olha, minha opinião particular, esse é um cavaleiro que em muito tempo, assim, ele tá bem fácil, tá? Ele tá bem fácil e bem divertido, o que eu não tenho visto muito. Eu tenho reclamado nos últimos meses falando, nossa, mas o cavaleiro tá maçante, o cavaleiro tá chato, porque os nós tornam as lutas chatas. Mas eu me diverti fazendo esse, viu? Eu me diverti. Já deixa o like, se inscreve no canal, se quiser apoiar a gente, tornar-se membro, tem o link aqui embaixo, tem o botão aqui. Faz isso que você vai ajudar muito o canal a continuar existindo e sobrevivendo, ok? Cavaleiro, se você ainda não consegue fazer, indica que você tá no ponto da sua conta que essa premiação é muito boa pra você. Na real, ela é muito boa em geral. Eu acho que podia melhorar um pouquinho, mas isso aí é uma opinião minha. Principalmente por esse cristalzinho aqui, todo mês ele faz a diferença, ainda mais porque ele é seletor. E as unidades, os fragmentos aí de cristal que sempre vão bem, né? E as pedras características também. Mas esse mês de verdade eu tô achando ele bem tranquilo. Vamos passar por cada mapa, né? Como vocês sabem, o cavaleiro, cada um dos seis mapas tem um nó, tem nós que beneficiam uma classe dos campeões. Começando pelo 1.1, o mapa dos científicos. Esse é um dos nós científicos, assim, que eu acho mais divertido, de verdade, viu? Principalmente se você for usar o Void aqui. Acontece que por cada debilitação que você dá no oponente, quando ela expirar, você vai ganhar uma fúria. Então você já sabe que o Void é um reizinho aqui, né? Mas assim como outros vários campeões científicos, como o Abominável, o Mortal, o Tocha, eles todos vão muito bem. O próprio Barba, inclusive se você usar a sinergia com a Chewook e tudo mais, você tem uma equipe pra brincar. Esse mapa é pra brincar, de verdade. Eu gosto muito desse nó, porque não necessariamente você precisa dar veneno, petrificar, cansaço. Você pode dar apenas o ator do ar, que já conta. Entretanto, cuidado e atenção com quem você for levar. Porque, em geral, você vai ter um nó que beneficia a classe e um nó meio que contrastando pra não ser tão fácil assim. Mas é bem tranquilo, viu? É só você tomar cuidado com essa redução progressiva. Não, porque se o cara não tiver debilitações nele, ele vai sofrer menos de 60% de dano. Mas não é nada pra se preocupar, de verdade. Isso é nó, é bem tranquilo. Indo para o boss, nós temos a Ghost. Nossa querida fantasma. Nada, camarada. O que você tem que entender é o seguinte. Na sua luta prática. Se você não der uma debilitação de dano por tempo nela, você não vai ganhar poder. Não adianta você dar, petrificar as debilitações do Void. Não adianta você dar ator do ar. Tem que ser uma debilitação de dano por tempo. Sagramento, incinerar, choque. Então, também não vai adiantar você levar campeões que vão dar dano pelo especial 1, 2 ou 3. Porque se você não der dano assim que começa a luta, você não vai conseguir se juntar a poder. Então, Nick Fury, Tocha Humana, o Abominável Imortal. São campeões que vão excelente aqui a Tina 99. Se você é um jogador de magrenta, você já vai olhar a Ghost e ficar com vontade de levá-lo para essa luta. Mas não leva. Ele não vai ganhar poder. Então, não vai adiantar nada, ok? Outro nó para você ficar ligado é esse. Agora você me vê. Se você não fizer contato a cada 6 segundos com ela, pode ser no bloqueio, enfim. Você vai ter uma debilitação de vacilo. E você não vai conseguir acertar. E você vai levar na tua cara. Resumindo essa luta, é o seguinte. Leva alguém que dá dano por tempo nos hits, né? Tocha Humana, Nick Fury. E você fica ligado para você não bater nela quando o reloginho lá... Se você tiver com vacilo ali, não bate não. O bom... O legal dessa luta é o seguinte. Primeiro, você, enquanto estiver com esse vacilo, vai regenerar, se você tiver, a proficiência força de vontade ativa. A Nébula também vai ver aqui, viu? Em seguida, nós temos o mapa dos campeões da classe mística. Outro mapa que tem um nó bem divertido esse mês também. Feiticeiras Escarlates. Ambas brilham nesse mapa. É bem divertido. Amor no Star. Campeões místicos em geral, né? Porque eles têm uma mecânica de anular o Doom. É bem fácil de jogar com eles aqui. O espaço particular é um nó que vai, na real, te ajudar. Porque se você estiver perto do dependente, ele vai ganhando fúria. Essa fúria que você pode anular. Então, campeões que não têm muito bônus, tipo o Massacre aqui, se você só ficar perto dele, ele vai ganhar uma fúria. Você anula. Pronto. O Homem-Dragão também é um boss bem fácil de lidar. Principalmente se você tiver bons anuladores. E esse mapa já vai te pedir anuladores. Então, o Doom aqui brilha. Agora, o Tocha. O Tocha. Ainda mais se você botar a chama dele nova lá. Tocha derrete. Eu fiz o meu. O meu tá R3, beleza? Eu não sei se estrelas é R3. Mas eu fiz em 22 hits. Alguma coisa assim. Só pra lembrar uma coisa. Se você é novo no mapa cavaleiro, esse nó que beneficia as classes em cada mapa, ele não é um nó global, ok? Aqui no boss, não tem esse nó. Os místicos não vão ganhar fúria. Os científicos lá na Ghost não vão ganhar fúria. O nó não é global. Tá aqui no link do vídeo uma imagem que eu fiz sobre um guia pra você conseguir visualizar ali ilustrativo dos melhores campeões pra você usar em cada boss. Aqui eu falo que tanto campeões anuladores vão bem contra esse Dragon Man, quanto campeões místicos com muito bônus. Porque ele tem o especial não bloqueado, então você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque além de ser muito grande, ele toma muita tela. Se ele te botar na parede, as habilidades do Dragon Man vão ser ativadas, você vai ter problema. Mas o hip enriquecendo realmente pode te dar uma dozinha de cabeça. Pelo que o campeão que tiver mais bônus vai ganhar mais poder. Daí é que fica interessante. Se você levar o, sei lá, o Super Scru, por exemplo, que tem 300 bônus, você vai burlar isso e você vai ganhar mais poder do que ele, entendeu? Você não vai conseguir controlar o poder dele com o Controlador de Poder porque ele está imune a manipulações de poder. Não adianta levar a magia. Um nó bem interessante pra você ficar ligado é o Clarividência. Cada vez que você interceptar ele, aí sim você vai ganhar uma avaliação de ataque de 200% por 5 segundos. Isso é bem bom. É bem bom porque você realmente vai dar golpes bem poderosos. E aqui é um outro nó pra você ficar ligado porque ele está ali intrínseco com as habilidades do Dragon Man. Se você ficar bloqueando ele, em algum momento ele vai ficar não bloqueável. E aí você tem um problema porque pra você parar o ganho de poder do Dragon Man, você precisa parar ele. E pra você esquivar do especial 1, ok, mas do 2 já é mais difícil. Então bloquear é a melhor saída. Só que ele vai acabar contando vários hits. Então essa é a pegadinha aí do Dragon Man. Tem que ficar ligado nisso, viu? Administra bem, mas cara, Hyperion, Feiticeira Escarlate, eu usei a sigilo pelo menos, muito bem. O Doom eu já sei que é a massa aqui. O Tocha, como eu falei, brilha. Não é um boss difícil. Contrastando com os dois primeiros mapas, o mapa de Cósmico não tem um nó que eu gosto muito. Eu não sou o maior fã disso, viu? Cada vez que você bater no seu oponente, você vai ter 15% de chance, campeões cósmicos, tá? De ganhar um bônus de vigilância. Esse bônus serve pra prevenir que você erre quando você estiver com o vacilo. O Arrogância vai te dar o nó de vacilo a cada 10 golpes, a cada 10 hits no combo. Cada vez que você fizer 10 ali, você vai ganhar a debilitação de vacilo. E ainda é um vacilo passivo, que não vai servir nem pra você regenerar. Se você não tiver com a vigilância, você vai tomar na cara e vai tomar feio. Provavelmente você já vai perdendo. Se você tiver com a vigilância, você vai ganhar as púrias e aí vai tudo bem. Eu não gosto, de verdade, eu não gosto desse nó. O Bototeiro Fantasma vai bem, bem, bem legal aqui, porque ele já tem o bônus de vigilância nele mesmo. Então, se você fizer o primeiro combo, né, onde você ganha poder e o segundo combo, onde você ganha essa vigilância, você faz 10 hits, cada combo tem 5 e aí você já garante sua vigilância. Por isso que ele vai tão bem aqui. Você dá um pesado, dá o seu especial 2, bum, vai dar um dano astronômico. O Surfista Pratilado não tem nenhum nó verdadeiramente complicado. Tomar cuidado com a personalidade explosiva. Cada vez que você bater na defesa dele, ele vai ganhar um bônus de armadura lá. Se juntar 5, você vai dar um dano de poder. Você vai tomar uma explosão de poder. É acumulativo com a própria armadura dele. Se ele ganhar, ok. Então fica ligado nisso. Tem na cidade também pode ser traiçoeiro, porque às vezes você pensa que aparou ele. Ah, surpresa, prancha na tua cara. E esse Bob N. Weave, que vai garantir acertos críticos, todo golpe dele vai ser crítico. Então, se vocês viram o meu vídeo, se não viram, tem no card aqui em cima na tela pra você dar uma olhada. Eu usei o Web Animal. É uma estratégia? É, mas eu usei de farra. A luta vai ser muito longa. Por que o Web Animal? Porque o Web Animal garante 100% de errar contra golpes críticos. Ele tem 100% de crítico garantido. O surfista simplesmente não consegue encostar nele. E vai ficar degenerando, 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 até morrer. Não é uma boa estratégia. Mas se você realmente não tem ninguém pra usar, cara, leva o Web Animal e não faz nada. Só deixa ele ficar lá apanhando. A magia e o Doom também vão muito bem na pruna surfistinha. Temos o mapa dos Peck. É um mapa divertidinho, viu? Esse aqui eu vou ter que ler porque é muita coisa, muita condição. Toda vez que um ataque tecnológico infringe debilitação de drenagem de poder, queimadura de poder, trance, eu realmente não lembro que é trance, ele vai infringir um choque passivo. É muito... Tem muitos campeões que vão muito bem aqui. Tino 99, Hulk Buster, nossa, Hulk Buster é massa demais. O próprio Homem de Ferro Guerra Infinita, ele é bem divertido. Porque ele fica um campeão muito bom. Ele não fica excelente como Hulk Buster ou outros, mas ele fica realmente um campeão muito, muito bom. Ele fica, eu diria, como ele deveria ser. Agora eu já vou ensinar o truque desse mapa. Deixa eu só passar para o próximo nó aqui, que é o Revelação Chocante. Cada vez que o defensor sofreu um efeito de choque, enquanto um dos campeões, seja o atacante ou o defensor, usar um ataque especial durante esses efeitos, você vai ganhar uma fúria. Vai aumentar o seu ataque. É assim que você ganha fúria nesse mapa, tá? Qual é o legal aqui? Você não ganha fúria só pelo nó de cima, você ganha também pelo de baixo. Então se você levar atacantes como, por exemplo, o próprio Homem de Ferro Guerra Infinita, der o Seawilm lá que vai dar choque, vai ser muito fácil de você ganhar as fúrias. Assim como Hulk Buster, Nebula. A Nebula eu testei, se vocês forem procurar na live, ela é bem divertida aqui. Mas ela é bem divertida. Tem minhas críticas, porque ela não vai, né, por ficar apanhando no bloqueio e tal, ela não vai durar até a quarta luta. Mas ela é bem divertida, a saúde do cara faz isso, ó. Bum, acabou. Chegando no pau mole, eu vou te falar, ele tá tão fácil realmente que eu nem sei quais são os nós que tem nele, porque eu nem me li. Eu só levei o Nick Fury e o Soleil. O Arcanjo também sola bem fácil aqui, principalmente se tiver Cavaleiro do Apoca, mas vai ser difícil você, né, construir o Cavaleiro do Apocalipse aqui nesse mapa. Mas, cara, se você levar Arcanjo, Nick Fury, é bem, bem, bem tranquilo. Ele é basicamente uma luta normal, viu? Você só tem que tomar cuidado, porque, ó, cada debilitação que ele vai botando em você vai reduzir a sua precisão de habilidade defensiva em 30%. Então, mesmo no bloqueio, você vai acabar levando muito dano. Entretanto, como ele te enche de debilitação, se você tá com a força de vontade ativa, você vai regenerar bastante nessa luta, o que é divertido. Mas, sério, Nick Fury na segunda vida, na primeira vida ele leva, mas na segunda ele vai mais fácil ainda. A Elza faz, o Falcão, o Arcanjo, é muito fácil. Agora, pra falar do mapa de habilidade, nós temos o casal de ouro no 3.1 e no 3.2, Ikares e Cersei. Esse mapa aqui do Ikares é o mapa de habilidade. É um dos nós mais divertidos também, se você tiver o campeão certo, obviamente, senão você pode ter problemas. Então, assim, cada vez que você purificar uma debilitação, você vai ganhar a sua fúria. Leva o Kingpin, que você já vai ter um excelente campeão. Mas, meu irmão, se tu levar o Kingpin e usar a sinergia que ele tem com o Rude, cara, eu não sei te dizer o quão divertido vai ser você fazer esse mapa. Esse foi o primeiro que eu fiz 100%, inclusive. Uma campeã que vai muito bem aqui também é a Elza, porque ela purifica muito bem as debilitações nela e ela, cara, ela dá uns danos imensos aqui. Eu fiz esse mapa só com eles dois. A garota esquila do MD aqui também, a gente Venom. É coisa que purificam e tem a tenacidade das coisinhas deles. Entre o Ikares e a Cersei, eu acho o Ikares bem mais divertido de lutar contra ele. E se você tiver o campeão certo também, vai ser uma luta bem divertida. O que você tem que ficar ligado aqui é esse nó de imunidade a sangramento, que vai te impedir de usar o arcanjo, basicamente. Ele também vai ficar insuperável cada vez que ele ganha a fúria e você tem que tomar cuidado com o instigador cinético, porque, primeiro, o Ikares já ganha bastante poder. Ele tem aquele energizado nele, aqueles bônus que ele vai ganhando quando apanha ou quando bate, que ele acumula no máximo 10, e ele ganha bastante poder. E ele está com o instigador cinético. Quando você bater na defesa dele, ele também vai ganhar poder. Então você tem que ficar muito ligado nisso. O especial 2 dele não é muito fácil de esquivar, mas o especial 1 mantém nesse que é bem tranquilo de você esquivar dele. Mas, meu querido, se você tiver o Voodoo, cara, esse cara derrete. O Voodoo vai ter duas grandes facilidades aqui. Controlar o poder dele e botar veneno nele, porque o Ikares ganha muito bônus. Eu já falei que quando bate ou quando apanha, ele ganha energizar no máximo 10. Então ele já tem 10 bônus aí. Você bota isso, mais o Loa, mais a fúria que ele ganha. Acho que ele também tem armadura. É muito fácil botar veneno nele. São lutas muito divertidas. Mas esse cara simplesmente derrete. Viscos, em geral, vão muito bem aqui. A magia, o Doom, a Claire, o Bispo. Agora, o Ronald, se você fizer a jogada certa aqui, vou te falar que eu venci ele mais rápido até do que o Voodoo. Meu Voodoo tá R5 e o meu Ronald tá R4. Uns 2, 5 estrelas. Cara, eu venci em 80, acho que foi 80 hits. Ele deu muito bônus. Então o Ronald vai amassar simplesmente ele, porque vai deixar ele atordoado a luta inteira. Pra finalizar, a gente vai falar do mapa dos Mutantes. E você podia muito bem deixar o seu like aqui no canal agora pra ajudar a gente a compartilhar esse vídeo, né? Porque dúvida e dificuldade no Cavaleiro muita gente tem. Eu não sei se tem gente aqui na galera do BR que tá fazendo guias assim. Eu mesmo nunca fiz, pensei em fazer agora. É mais um teste esse quadro. Preciso saber o feedback de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse guia. E deixa o like, se inscreva no canal. Vira membro pra apoiar, dar um suporte aqui pra gente, ok? Todos os links de grupo no WhatsApp, o seu Discord tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Esse mapa não tem nem o que te explicar, cara. É simplesmente bater, é só isso. O Apocalipse amassa demais aqui. Resumindo, é realmente isso. Cada vez que você soltar um especial com o Campeão Mutante, você tem 30% de chance de ganhar uma regeneração. É uma regeneração bem baixinha, viu? Porém, é assim que você ganha a sua fúria. É só isso, de verdade. Já a Cersei foi a que eu senti alguma dificuldade. Ela não tá exatamente fácil. Eu dei algumas mortes pra ela, viu? Assim como o Icarus, ela tá ganhando muito poder. Só que muito mais do que ele. Tem que tomar muito cuidado porque ela ganha, quando ela solta os especiais, um efeito de não bloqueável. E ela tem esse... Eternidade à distância. Quando você tá longe dela, o efeito de não bloqueável dela simplesmente vai pausar. Todos os especiais dela são bem chatinhos de esquivar. Você tem que pegar o jeito ali. Além de estar com uma ascensão ao poder, e se ela te acertar um golpe, seja na defesa ou na tua cara, ela vai ganhar bastante poder. E transferência cinética. Ataques bloqueados vão fazer com que ela ganhe 5% de poder, o que é bastante coisa. A Cersei ganha bastante poder, assim como o Icarus, ok? Então, ela, de fato, é a mais difícil aqui. Mas, de verdade, eu achei esse o cavaleiro mais tranquilo em muito tempo. Se você tava esperando um cavaleiro pra você fazer pela primeira vez, seja a conclusão ou a exploração, eu te aconselho muito a tentar isso porque ele tá bem tranquilo. Começa do primeiro marco e vai vendo até onde você consegue ir, ok? Vale gastar um pouco das suas unidades no cavaleiro. Até você pegar a experiência pra fazer o cavaleiro sem gastar nada, você vai precisar gastar unidades. É assim. O jogo funciona assim. Não tem medo de gastar seus recursos, não, ok? Já sabe, deixa o seu feedback aí pra saber se você curtiu esse vídeo, esse guia. Quem sabe eu faço no próximo mês e nos próximos meses. Obrigado pela sua presença, pelo seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de me ver lá na Twitch às 9 horas quase todo dia. A gente se vê no próximo vídeo. And trust me, I'm the writer.